Graça e paz para os irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Senhor meu Deus, neste momento eu estou aqui, Senhor, te pedindo por todos os inscritos no meu canal no Youtube. Senhor, todos aqueles que são inscritos no meu canal, Senhor, que o Senhor possa abençoar, abrir porta de emprego. Ó Senhor, curar doenças, dores, Senhor, desavença no lar, desavença com os filhos nas drogas. Meu Senhor, todo tipo, perturbação mental, meu Deus, perturbação espiritual. Meu Deus, todos os meus inscritos sejam brindados por Ti, meu Senhor. Todos os meus inscritos sejam brindados pelo Senhor Jesus. Todos os meus inscritos sejam brindados, as portas sejam abertas, os malos sejam afugentados. Ah, as drogas saiam de dentro do lar, ó Senhor, aquele filho drogado que o Senhor possa libertar. Filho dos Teus servos, meu Deus. Deus, a prostituição seja banida no meio daqueles que estão na igreja, mas estão ainda na prostituição. Meu Deus, abençoe poderosamente a cada inscrito do meu canal. Eu te peço em nome de Jesus, porque vive e reina para todos sempre. Amém. Estão todos abençoados em nome de Jesus, eu creio nisso. Eu não estou orando aqui por acaso, eu estou orando porque eu creio num Deus que tudo pode. Um Deus que pode, um Deus que tem a terra na face da sua mão. Um Deus que pode libertar, curar. Um Deus que, uma certa vez, ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Aquele que ainda esteja morto, se ele crer em mim, ele viverá. Portanto, eu creio nesse Deus. Eu creio nesse Deus e sei que ele faz coisas milagrosas. Ele faz coisas que... Ele faz o impossível. Ele faz o impossível acontecer. Ele faz o impossível acontecer. Um grande abraço para o nosso irmão Robert, que tem uma congregação lá em Caruaru. Deus o abençoe poderosamente. Um abraço para os amigos da França, Paulino, sua esposa, seu filho. As outras pessoas que estão lá inscritas. Um abraço para as pessoas do meu bairro. Um abraço para as pessoas amigas daqui, da minha localidade, da minha região. Porque são muitas e eu não tenho condição de... Um abraço para os meus irmãos lá do Rio Grande do Sul. Um abraço para os meus irmãos de Paraná, Goiás. Não é verdade? Um abraço para todos. Um abraço para todos. Deus vai visitar a cada um de vocês. Deus irá visitar a cada um de vocês com o seu anjo. Aleluias. Eu digo isso porque eu estou sentindo aqui de que Deus está mandando eu falar isso. Deus vai visitar a você. Deus vai fazer coisas que você não vai acreditar. Deus vai fazer coisas na tua vida que você... Aleluia! Que você não vai acreditar. Depois você deixa o comentário aí. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Jesus! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Jesus! Glória a Jesus! Glória a Jesus! Deus irá fazer coisa com você que você não vai acreditar. Você vai dizer, eu não mereço. Aleluia! Glória a Deus! Creia, irmão! Creia tão somente! Eu não estou aqui inventando, porque eu não sou crente de inventar. Eu não sou crente de inventar mentiras. Porque eu quero ver Jesus. E crente mentiroso não vai ver Jesus. Meus amados amigos, companheiros, companheiros, eu marquei o versículo aqui. É... Mas está aqui. A Bíblia Sagrada em Colossenses diz, no capítulo 3, diz assim. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Você, meu amigo, que já ressuscitou com Cristo, não pode fazer aquelas mesmas coisas que fazia antes. Eu não posso mais fazer aquelas coisas que eu fazia antes, no dia que eu ressuscitei com Cristo. Aquelas coisas pecaminosas, aquelas coisas abomináveis, aquelas coisas desprezíveis, aquelas coisas que levam ao inferno. Aquelas coisas que são capetianas, aquelas coisas que são do diabo. Você não pode continuar fazendo, porque você é uma nova criatura em Jesus. Você é uma nova criatura em Jesus. Salmo 1º diz. Para que você não se junte aos escarnecedores. Você, quando nasce com Cristo, você não pode estar no meio daqueles seus amigos, com aquelas mesmas piadas, com aquelas mesmas brincadeiras. Não, você pode estar lá, mas dizendo, Jesus é bom e ele me transformou. Agora está no meio, com risadas, gargalhadas, com piadas. Você está recorrendo ao mesmo erro e se continuar assim, você não entrará na porta estreita. Porque se tu nasceste com Cristo, buscai as coisas do alto. E as coisas do alto é santidade, é purificação, é gozo, é amor, é santidade, é santidade, é santidade, é santidade. Pensai nas coisas que são de cima e não nas questões da terra. Pensai, mesmo que a nossa mente seja muito pequena para imaginar os céus. Pensai nas coisas de cima, a nossa mente é muito pequena. Mas pensai nas coisas de cima, num lugar que só tem gozo, só tem paz. Pensai num lugar que tem um trono de ouro, ruas de ouro, muro de cristais. Pensai num lugar assim, num lugar em que há aquela multidão de pessoas com vestes brancas, anjos, anjos e um general de guerra lá sentado no trono. Aleluia, aleluia! Aleluia, aleluia! Pensai nessas coisas. Pensai que a Bíblia Sagrada diz que nós seremos semelhante a Jesus. Nós que o aceitarmos. Porque tu já estás morto com Cristo. Tu já morreste. A tua natureza é outra. Tu não pode mais ser cachaceiro. Tu não pode ser mais um ladrão, um bandido. Tu não pode mais ser uma prostituta, um prostituto. Tu não pode ser uma má pessoa, cheio com o coração maligno, de perversidade. Tu não pode ser uma má pessoa. Tu tem que amar o teu inimigo. Tu tem que amar a Deus sobre todas as coisas. Tu tem que ser uma pessoa diferente. Uma pessoa que ama. Tu não pode mais fazer o que tu fazia antes. Roubar, matar, traficar. Não. Não. Tu hoje tu és de Cristo. Tu hoje tu és de Cristo. Tu não pode levantar falso testemunho. Tu não pode fazer isso. Quem é de Cristo não faz isso. Quem é de Cristo não faz isso. Quem é de Cristo não levanta falso testemunho a ninguém. Quem é de Cristo é para orar, é para meditar, é para jejuar, é para agradecer a Deus. Todos os dias, quando se levanta, quando se deita, pedir perdão a Deus pelos seus pecados diários. Você não pode voltar ao que fazia antes. Porque tu já estás morto com Cristo e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. A sua vida, você que fazia todo o mal, você que matava, roubava, traficava, você que era ruim para seus pais, para suas mães, para os seus vizinhos, para os seus amigos, para os seus irmãos. Você que era prostituta, você que desfazia daquilo que Deus condena, quer dizer, você que fazia aquilo que Deus condena, você político, miserável, que vive roubando o povo, que vive roubando a nação. Você tem que aceitar Jesus e não voltar a fazer mais isso. Porque o povo sofre por causa de você. O povo sofre político, miserável, por causa de você, que rouba o dinheiro da merenda, rouba o dinheiro da saúde, rouba o dinheiro da educação. Não é por acaso que em nenhum apartamento foram encontrados 50 milhões de reais. Quando Cristo, que é a nossa vida, a partir do momento que você se entrega a Ele, Ele é a nossa vida, se manifestar, então também vós, vós, se manifestarei com Ele em glória. Mortificai, pois, vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, havia o concupiscência e a amareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre o filho da desobediência, nas quais também em outro tempo andaste como vivias nela. Mas agora despojá-vos, vós também, de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras tolpe da sua boca. Não mintais uns aos outros, porque já estás despido do velho homem com os seus peitos. E vós vestir-se do novo homem, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem circuncisão. Bárbaro, cita, servo, ou livre, mas Cristo é tudo, é em todos. Revertível, pois, como eleito de Deus, santo e amado, e de entranhas de misericórdia, de benignidade, humanidade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros. E, se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazeis também. E, sobre tudo isso, revestir-vos da caridade, que é o vínculo da perfeição. Revestir-vos da caridade, que é o vínculo da perfeição. Esses versículos aqui, que eu li, irmão, você pode ler todinho em Colossenses, capítulo 3, do versículo 1 até o 17. Eu não posso falar de versículo por versículo. Eu não posso, porque nós não temos tempo para isso. Irmãos, para ser crente, salvo em Jesus. Crente não, para ser cristão, salvo em Jesus. Isso aqui não é suficiente. Está certo, que aqui é um sinal que você dá dentro da igreja, de que quer aceitar Jesus. Mas isso aqui não significa dizer que você está salvo. Você faz isso aqui, você escreve o nome no livro lá, e tem que se voltar para Cristo. Tem que aprender com Cristo, que viver para Cristo. Ter uma vida voltada para Cristo. Aprender com os mais idosos da igreja, sobre Cristo. Isso aí somente não resolve nada. Você tem que ser transformado, libertado, abençoado, para você entrar pelo caminho estreito. Eu quero dizer para os crentes da igreja, novamente. Estamos vivendo num momento de arrebatamento da igreja. Crente, crente, eu não sei se é hoje ou amanhã ou daqui a mil anos. Mas estamos num momento de dores de parto. Estamos vivendo num momento que prenuncia a volta de Jesus. Eu não estou dizendo isso pela minha capacidade. Eu estou dizendo isso porque eu assisto pastores, pastores conhecedores da palavra. Pastores conhecedores da palavra. E todos são unânimes em dizer que estamos no momento final. A hora e o dia, ninguém sabe. Mas os prenúncios na terra, os avisos na terra. Aleluia! Aleluia! Uma das coisas que mais diz que Jesus está perto de mim é a construção do terceiro templo lá em Israel, no Monte Moriá. Mesmo que a igreja não esteja na terra, mas a construção desse templo é um forte sinal. E já tem tudo preparado, até os sacerdotes têm. Têm a sua roupagem, têm os seus utensílios. E já estão lapidando as pedras para o templo. Já foi dado o início à construção do terceiro templo. Esse terceiro templo, quando for acabado, entrão-se e revelará o iníquo. Aonde ele tomará posse do templo para de lá governar o mundo e dizer que é o Cristo, o verdadeiro Cristo. Isso eu já falei quinhentas vezes. Durante três anos e meio, ele vai enganar, se possível, até aqueles que ficaram do arrebatamento, mas que ainda têm fé em Cristo. Porque hoje nós pregamos o evangelho da graça. Agora, não será um evangelho com mel na boca. Com chocolate. Não será um evangelho assim. Não será. Nem pense que será assim. Você vai ter que se esconder das cavernas. Se quiser sobreviver e aceitar a Cristo. Sobreviver nas cavernas. Viver nas cavernas. Porque se for encontrado, será morto. Estamos vivendo momentos finais. Irmãos, eu sei que a grande maioria não chega ao fim do vídeo. Muitos nem assistem. Muitos nem assistem. Muitos dizem só ok, mas nem assistem. Sabe por quê? Porque o YouTube avisa. O YouTube, ele diz quem assiste, quantos minutos você assistiu. O YouTube fala tudo isso. Tem pessoas que assistem e vai até o fim. Mas tem outros que nem assistem. Exclui sem assistir. Está entendendo? Mas, irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Você, você, não estou falando aqui de política, mas você que critica o governo Bolsonaro, diz que ele é culpado pela alta do combustível? Diz que ele é culpado pela alta dos alimentos. Irmãos, procurem se informar, irmãos. Procurem se informar, o povo chama o presidente Bolsonaro, é de quem? É sanguinário, não sei. Eu esqueci agora a palavra. Estamos chegando a 700 mil mortos. No Brasil. No Brasil, no Estados Unidos, passa de um milhão. Na Terra, são 25 milhões de mortos. Eu estou dizendo isso porque outras fontes dizem que são 5 milhões. Mas fontes da ONU dizem que são 25 milhões de mortos. Será que o governador, o presidente do Brasil, tem culpa com isso? Está faltando alimento nos Estados Unidos. Sabia disso? Que está faltando alimento nos Estados Unidos? O combustível de lá subiu a um patamar que há 40 anos não subia. Entenda, o combustível subiu a um patamar que há 40 anos não subiu. O povo lá está sem saber o que fazer com o preço do combustível. A Europa está desabastecida. A Europa, e a Europa são aquelas pessoas, são aqueles países que fazem parte do continente europeu. Está desabastecida porque o Putin bloqueou... Esqueci agora o nome do país da guerra. Esse país, ele é o maior produtor de... Ele é o maior produtor de... Trigo do mundo. A Ucrânia, né? A Ucrânia é o maior produtor de trigo do mundo. E grãos de milho. O Putin fez o quê? Fez uma barreira com seus navios para os navios... Os navios da Ucrânia não abasteceram o mundo. O Putin fez um avião que se chama Apocalipse. Ele viaja durante um mês sem precisar reabastecer. Putin fez uma bomba agora... Que o nome da bomba chama-se... Satã 2. Satã 2. Ela é capaz de destruir... Eu estou dizendo isso... Não é inventando. É o que eu ouvi de especialistas. Que eu não vou aqui estar inventando coisas sem ter provas. Ela acaba ao mesmo tempo com... Rio Grande do Sul... Santa Catarina... Paraná... E Rio de Janeiro. Ela acaba ao mesmo tempo. E tem mais... Ela não respeita sistema antiaérico. Certamente os países estão já fabricando algum sistema que possa conter ela. Mas ela até o momento... Ponto. Israel mesmo... Tem um sistema que você joga mísseis contra ele... Mas os mísseis... Esse sistema... Ele explode... Os mísseis no ar. Mas essa... Satã 2... Não aceita não. Ele passa direto. Passa direto. Se eu tiver alguma foto aí dele... Eu vou colocar para vocês verem. E o avião... Apocalipse... É porque se porventura houver... Uma... Guerra... Nuclear... Aí... Ele com sua família entra ali e passa um mês... Voando... Passa um mês voando... Com a sua família... Protegido. É assim. Meus irmãos... Aqueles que chegaram até o fim... Nesse vídeo... Por favor... Me ajude a divulgar este vídeo. Ajude a divulgar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Um abraço... Para minha irmã... Amara de Tia Gessina... Para minha prima... Amara de Tia Gessina... Um abraço... Para a minha sobrinha... A minha prima... Filha de Tiduro... Tio Antônio... Um abraço para Maria... Filha de Tio Antônio... Um abraço... Para... Meu sobrinho em São Paulo... Marcelo... A sua esposa... Um abraço para todos... Depois eu mando mais abraço... É só você se inscrever aí... Você deixar um comentário... Que eu vou começar a escrever seu nome... Para mandar abraço... Deus abençoe...